Fala pessoal, beleza? Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e inscreva-se no canal, é muito importante pra gente chegar aos 70 mil. Daqui uma semana já estaremos no Uruguai, pra cobertura da final da Libertadores da América. Eu estou aqui na cabine de transmissão, onde fiz a vitória, comentei o jogo em que o Flamengo venceu o São Paulo por 4x0 no estádio do Morumbi. Me siga também no Instagram, tem várias análises lá sobre futebol, beleza? Eu lembro a você que esse vídeo tem o oferecimento OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, com reportagens, estatísticas, jogos ao vivo, de graça, na tela do seu celular, no Campeonato Alemão, a bundesliga, com narração do Monsanto e comentários do Guedes de Veza, você baixa aqui, nesse link, de graça. E você participa também do concurso cultural, que vale uma camisa do Flamengo ou do Palmeiras pra você assistir a final da Libertadores da América no G27, devidamente fardado, tá? Essa promoção vale até o dia 20, 20 de dezembro, beleza? Você vai lá responder a pergunta, quem vai ganhar a Libertadores e por quê, tá? E aí você passa automaticamente a participar deste concurso cultural, que vale uma camisa do Flamengo ou outra do Palmeiras, você tem de preencher o formulário lá, é super rápido, tá? E aí você vai lá na setinha, né, tá passando aí, apertar e indicar lá a camisa que você quer ganhar, beleza? Então, OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo pra participar, é só baixar o aplicativo aqui, ó, no link, no primeiro link aqui na descrição deste vídeo, tá? Bom, a gente tem que falar sobre o Michael, né, porque é normal ouvir assim, ah, o Renato Gaúcho recuperou o Michael, não, foi o Rogério Ceni quem recuperou o Michael. Gente, o grande responsável pela recuperação do Michael é o próprio jogador, tá? O Michael, vale lembrar, hoje ele é artilheiro no Campeonato Brasileiro com 13 gols, tem 4 assistências, né, o Scarpa é o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro. Agora, é importante lembrar que o Michael voltou antes, veja, o Michael no Campeonato Brasileiro passado teve um desempenho terrível, nenhum gol, apenas uma assistência, né, e era assim, última opção do técnico Rogério Ceni pro ataque, né? Muito bem, nessa temporada o que ele fez? Ele se apresentou bem antes dos outros jogadores, ele começou a jogar na segunda partida do Flamengo pela Taça Guanabara, né, que foi a apresentação contra o Macaé. Os jogadores, o time principal só voltou a jogar dali 25 dias, ou seja, ele voltou bem antes, né? Então, ele se aprimorou física e tecnicamente pra essa temporada, ele começou antes, né? Dito isso, ele admitiu que tinha uma depressão, né? E isso pode acometer várias pessoas, isso é, cara, um problema. E ele começou a tratar isso, né, e contou também com a ajuda do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, do Flamengo, essa história que eu sei, que deu ali moral toda a força do mundo ao jogador, né? E ele soube se recuperar, sair dessa situação e hoje é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E pode falar sim, é sim. Pra mim, os dois principais jogadores do Campeonato Brasileiro são Michael e Zaratio, né? E, cara, na final da Libertadores, como é que eu escalaria o time tendo todos os jogadores à disposição, né? Aliás, uma crítica aos que fizeram perguntas, aos que tiveram como fazer perguntas na entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. Qual era a situação de Rodrigo Caio, né? Quando eu falo sobre o Flamengo ter à disposição todos os jogadores do dia 27 aptos a enfrentar o Palmeiras, evidentemente que passa por Rodrigo Caio, porque se ele teve uma lesão muscular, é bem provável que, assim, a gente precisa saber, escuta, é muscular? É a pancada? É a pancada que causou uma lesão muscular? Pode ter isso também? Porque, assim, se for uma lesão muscular um pouquinho mais complicada, não precisa ser muito não. Um pouquinho mais ela tira o Rodrigo Caio da final da Libertadores. Lesão da ponturrilha, né? Então, assim, é importante saber. Por isso, teve a oportunidade. Não é todo dia que tem um contato com o técnico. O técnico só fala após o jogo, né? Então, por que não foi perguntado sobre isso? Enfim, dito isso, com todos os jogadores à disposição, Bernardo, como é que você escalaria o time do Flamengo? Veja, eu não sou técnico, mas, pra mim, Diego Alves, evidentemente, Isla, ainda acho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Tessa de Ramon, não. Felipe Luiz, cara, com todos os jogadores à disposição, é o Felipe Luiz. Vai falar o quê? O Ilharão, Andréas Pereira, Arrascaeta, Avento Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Poxa, você vai deixar, você deixaria o artilheiro do Campeonato Brasileiro fora da partida? Pode entrar no segundo tempo. Aliás, com o Renato Gaúcho, o Michel, talvez, é uma espécie de décimo segundo jogador desse time, né? E teve uma atuação fantástica nesse jogo contra o São Paulo, que também passa pela inteligência do jogador, né? Veja, o São Paulo, o Rogério Senne, armou um time que deixava uma dúvida no ar antes desse jogo contra o São Paulo, né? Entre Flamengo e São Paulo. Ele armou, sim, com o Diego Costa, Miranda, ao menos a escalação inicial, o Diego Costa, Miranda, Léo Pelé, ou Léo, como queiram, né? E o Reinaldo. Então, ficava aquela dúvida, peraí, vai ser um time com três zagueiros ou o Diego Costa vai jogar de lateral direito? Não, o Diego Costa jogou como lateral direito, tá? Agora, o importante, Bernardo, você acha condenável um zagueiro ser escalado como lateral direito? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Isso é legítimo, né? Agora, não funcionou. Ficou claro. desde o lance que resulta no gol do Bruno Henrique, o segundo gol do Flamengo, aos três minutos de jogo, que o Michel passar como quer por ele, né? Eu tenho os números aqui do Diego Costa nessa partida, são números, assim, impressionantes, tá? Deixa eu pegar aqui a escalação e eu vou passar pra vocês, usando aqui dados do SofaScore. Até falei sobre isso na transmissão, né? Ele foi driblar quatro vezes e perdeu seis dos nove duelos que teve no jogo. Foi uma atuação desastrosa e foi por ali. Veja, o Flamengo dos quatro gols, três nasceram de jogadas, teve a finalização do Michel no golaço do terceiro, mas três jogadas pelo lado esquerdo ofensivo do Flamengo, o lado direito defensivo do São Paulo, quer dizer, então é óbvio, né? E aí vai o seguinte, claro, o Renato deve ter dado um toque porque jogavam dois caras por ali, Bruno Henrique e Michel, com o Bruno Henrique muitas vezes se movimentando pro meio da área, mas também pelo lado esquerdo. E o Michel por ali, jogando como um ponto esquerdo, né? E aí, veja, o Renato evidentemente deve ter dado um toque e o Michel falou, pô, vou deitar e rolar em cima desse cara, o que dava mais confiança a ele, o que fazia com que o Michel partisse mais vezes pra cima do Diego. Ele falou, pô, tô me criando aqui, vou me consagrar. E se consagrou. Foi o melhor em campo, o Bruno Henrique, eu acho que jogou muito bem também, mas o Everton Ribeiro fez uma partidaça, a melhor dele, com a camisa do Flamengo em muito, muito tempo. Ele deu um chapéu no Lisieiro, espetacular, aliás, que situação desastrosa, né? Do Lisieiro, meio campista formado no São Paulo. De qualquer maneira, é uma vitória que não pode servir pra dizer assim, o torcedor tem todo motivo pra ter eufórico. Eu, analista, tenho que falar, gente, não é porque PT4 no São Paulo que o Renato passa a ser o melhor técnico do mundo. Não, não é isso. Continua achando que o Flamengo é o time que vai se destacar mais pelas suas individualidades quando estiver com todo mundo, tá? Saudações, até a próxima, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.